Lucas 24, irmãos, é uma das histórias mais encantadoras da Bíblia. É um evento maravilhoso que contém seis estágios para uma vida de excelência. Jesus, lá em João capítulo 10, no versículo 10, ele diz o seguinte, o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que significa isso? Significa que Jesus tem algo de excelência para você. Uma vida, irmãos, que não se compara a nada que esse mundo pode oferecer. Mas, infelizmente, existem pessoas que não experimentam essa vida, que não conhecem essa vida, que mesmo dentro da igreja, amargam a vida. E talvez, amargam a vida, porque pararam no meio do caminho e não conseguem avançar. Essa história, é uma história que, na realidade, me encanta, desde que eu comecei a ler a Bíblia, porque ela mostra como Jesus, ele se doa, ele tem esse desejo de caminhar conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. A partir do versículo de número 13, siga comigo a leitura, por favor. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia, chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, aproximadamente 8 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa? E ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram, para ser condenado à morte, e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele, quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, lhes disse Jesus, ó, nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze, e outros com eles, os quais diziam, O Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram, o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido, no partir do pão. Irmãos, esse texto, é um texto encantador. Esse texto, é um texto que mostra, seis estágios, de uma vida, de excelência. E como eu disse no início, muitas vezes, a gente, não consegue experimentar, essa vida, que Cristo tem para nós, porque as vezes, nós ficamos, paralisados, no meio do caminho. Você pode notar, que por três vezes, aparece a palavra, no caminho. Jesus ensinou-os, no caminho. Jesus percorreu, com eles, um caminho. E de repente, irmãos, talvez, essa vida, que Cristo, vem nos oferecer, está aquém, daquilo, pelo qual, você consegue experimentar. E as vezes, você se pergunta, pastor, o que falta? O que será, que eu tenho perdido, e que eu não tenho, conseguido experimentar, essa vida de excelência, e essa vida de abundância, que Jesus tem para mim? Essa, essa narrativa, irmãos, ela nos oferece, então, esses estágios. Seis estágios, para você e eu, obtermos uma vida, de excelência. É como que fosse, um degrau, que eu subo, e a medida, que eu vou subindo, esse degrau, eu vou me apropriando, de tudo aquilo, que Jesus tem, para mim, e para você. O primeiro estágio, irmãos, de uma vida de excelência, por incrível que pareça, são as perdas. Veja bem, no versículo 13, 14 e 21, o texto diz, que naquele mesmo dia, dois deles, ou sejam, dois discípulos, estavam de caminho, para uma aldeia, chamada Emmaus, distantes de Jerusalém, 60 estágios, e eles iam conversando, a respeito, de todas as coisas, sucedidas, verso 21, eles responderam, a pergunta de Jesus, ora, nós esperávamos, que fosse ele, quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este, o terceiro dia, desde que, tais coisas, sucederam. se você ler um pouco, o texto mais, você vai ver, que esses homens, estavam entristecidos, cabisbaixos, os olhos, desses homens, estavam turvados, pelo medo, pela tristeza, e isso é verdade, porque Jesus, se postou ao lado deles, mas eles não reconheceram, olhando para baixo, e de repente, eles pensavam, o sonho acabou, Jesus está morto, perdemos, a coisa mais preciosa, que nós tínhamos, que era Jesus, o interessante, que existe um livro, do Rubem Alves, que se chama, Ostra Feliz, não faz pérola, e nesse livro, ele fala, que a nossa vida, é uma sucessão de perdas, e é verdade, ele diz, que quando nós nascemos, nós perdemos, o aconchego, do útero materno, e somos lançados, num mundo, violento, hostil, e ele faz, uma digressão bonita, porque ele diz assim, todas as vezes, que um bebê nasce, quando você bate, na popinha dele, para liberar, o ar dos pulmões, ele não sorri, ele chora, e ele fala, que esse choro, fazendo uma comparação, já é o choro, que vai mostrar, as perdas, que essa pessoinha, vai enfrentar, durante a vida, perdemos irmãos, muitas coisas, durante a nossa vida, perdemos, a comunhão com Deus, perdemos a santidade, por causa do pecado, perdemos a saúde, perdemos as pessoas, que amamos, perdemos os cabelos, perdemos, perdemos uma silhueta, mais esbelta, perdemos a jovialidade, perdemos uma pele, macia, lisinha, perdemos a mobilidade, de irmos e virmos, com destreza, e o Rubem Alves, diz irmãos, que a nossa vida, na realidade, é uma sucessão, de perdas, mas o interessante irmãos, que o Evangelho, e essa vida de excelência, ela tem que começar, pelas perdas, sabe por quê? Porque você, precisa compreender, que perdeu alguma coisa, para poder adquirir a Cristo, ninguém é autossuficiente, ninguém pode, por si mesmo, e na força do seu braço, dizer, eu tenho tudo, eu posso tudo, e eu consigo tudo, na verdade, esses discípulos, irmãos, estavam tristes, porque eles reconheceram, que perderam, perderam a presença, de Cristo, perderam o convívio, com Ele, e agora, eles estavam, muito entristecidos, reverendo Caio Fábio, quando ele ainda era, um pastor presbiteriano, ele dizia, que o Evangelho, ele desconstrói, para depois construir, e é verdade querido, ele desconstrói, uma visão errada, sobre nós, sobre o mundo, para ele, construir algo de Deus, no meu, e no seu coração, portanto, para se ter, uma vida de excelência, você tem que reconhecer, que perdeu, lá em Belo Horizonte, quando a gente era, era, assediado, por um ladrão, não sei aqui em Maringá, porque Maringá, parece que nem tem assalto, aqui, mas em Belo Horizonte, mas em Belo Horizonte, quando a gente era, assediado, por um ladrão, minha esposa, por exemplo, foi, né, assaltada, de mão armada, eles chegam, geralmente, com um revólver, e dizem assim, perdeu, não é assim, perdeu, mas a vida, de excelência, irmãos, a gente tem que começar, pelas perdas, para que pastor? para você, ter a consciência, da necessidade, que você tem de Deus, se você acha, que tem tudo, você não precisa de nada, nem de Jesus, não é verdade? O segundo estágio, irmãos, de uma vida de excelência, é a presença, olha o verso 15, aconteceu que, enquanto conversavam, e discutiam, o próprio Jesus, se aproximou, e ia com eles, eu acho bonito, irmãos, porque com a perda, não vem um abandono, Deus não é um Deus, que abandona você, e a mim, porque nós perdemos, a nossa comunhão com ele, fruto do pecado, Deus não é um Deus, que se você faz, uma coisa errada, ele exclui você, não, a Bíblia diz, que depois que esses homens, voltaram para sua aldeia, entristecidos com a perda, a Bíblia diz, que eles foram, na realidade, alvos, de uma presença, maravilhosa, a Bíblia diz, que um homem, se colocou, do lado deles, e em primeiro lugar, a Bíblia diz, que esse homem, se aproximou deles, veja bem, e segundo, a Bíblia diz, que ele, caminhou com eles, o segundo estágio, irmãos, de uma vida de excelência, é quando Jesus, se aproxima de nós, é quando Jesus, vem ao nosso encontro, é quando Jesus, caminha conosco, é quando Jesus, não desiste, daquele, que sabe, que perdeu, a Bíblia diz, que Jesus, se aproximou, desses homens, depois, que ele foi, ressurreto, dos mortos, e caminhou, com esse homem, com esses homens, oito quilômetros, mas eles, não reconheceram, interessante, irmãos, interessante, como, às vezes, Cristo, está tão perto, de nós, está tão perto, das pessoas, mas elas, não conseguem, reconhecê-lo, mas o que mais, me chama a atenção, nesse texto, é a disposição, de Jesus, de andar junto, de caminhar, de enfrentar, as dúvidas, e as perdas, junto conosco, para que depois, ele possa se revelar, a mim e a você, existe um poeta, mineiro, já morreu, ele se chama, Murilo Mendes, ele escreveu, um poema, muito bonito, baseado nessa narrativa, que se chama, Jesus companheiro, e ele cita, o caminho de Emmaus, dizendo, que aqui, há uma, um exemplo, muito bonito, do que é ser amigo, inclusive, ele fala isso, o amigo, é aquele, que se aproxima, o amigo, é aquele, que caminha junto, o amigo, é aquele, que se revela, o amigo, é aquele, que ouve, as lamúrias, os problemas, e as lamentações, veja, que quando Jesus, questiona, eles, narram, tudo aquilo, que aconteceu, e que deixou, os entristecidos, olha, nós esperávamos, que fosse ele, que iria, nos libertar, dos nossos inimigos, mas, ó, já é o terceiro dia, e nada aconteceu, que o poeta, ele diz o seguinte, que ser amigo, é dividir a vida, é bonito, né? E aí, a gente vê, que a gente tem poucos, não tem? Deixa eu te fazer, uma pergunta, nessa noite, existe alguém, na sua vida, que você pode contar, as suas lutas, os seus fracassos, suas frustrações, suas derrotas, e as suas vitórias? Existe alguém, na sua vida, que você pode abrir, o seu coração, e dividir a vida, em todos os pormenores, para que você tenha, um ouvido, para ouvir, e uma palavra, para ser abençoado? O interessante, irmãos, que, a vida de excelência, ela precisa, de uma presença, ela precisa, de alguém conosco, ela precisa, que Jesus, se aproxime de nós, porque, porque talvez, você, não terá, uma pessoa, ou poucas pessoas, para fazer isso, mas com ele, você pode fazer, eu me lembro, de João 15, e no verso 15, que Jesus, olha para os seus discípulos, e diz assim, olha, eu já não vos chamo, servos, porque o servo, não sabe, a vontade, do seu senhor, é, naquele tempo, o servo, irmãos, não sabia, de nada, da vida, do seu senhor, e o senhor, também, não compartilhava, nada, com os servos, servos, só servia, sabe para que? Para obedecer, ordem, e nada mais, vá, vem, faz, fica, o servo, servia para isso, o servo, não conhecia, a vida, do seu senhor, e o seu senhor, não conhecia, a vida do servo, por quê? Porque existia um abismo, entre os senhores, e os servos, mas eu acho bonito, irmão, sabe por quê? Porque Jesus, quando reúne os seus discípulos, ele diz assim, olha, eu já não vos chamo, de servos, mas eu vos chamo, de amigos, mas agora, é que é o mais bonito, porque tudo, que eu ouvi, de meu pai, eu dei a vocês, a conhecer, sabe, o que significa isso, irmãos, amigo, é quando você divide a vida, é quando você abre o coração, é quando você tem a coragem, de expor, de se abrir, para ser curado, e ser tratado, por essa presença, tão maravilhosa, pastor, como é que eu alcanço, uma vida de excelência? Esse é o segundo estágio, Cristo se aproxima de você, Cristo é aquele, que está disposto, a caminhar com você, Cristo é aquele, que está disposto, a ouvir, você, e Cristo, é aquele, que está disposto, a falar com você, veja querido, que quando Jesus, pergunta, aqueles dois, escuta, por que vocês estão assim? Eles então, começam a narrar, para Jesus, a razão, da tristeza, da dor, e da perda, isso aí, vai até o versículo, de número 24, mas aí, vem o terceiro estágio, de uma vida de excelência, o primeiro, é você reconhecer, que perdeu, o segundo, é você ter a consciência, de que Cristo, se aproxima de você, ele quer ser seu amigo, ele quer viver, em você, e com você, e de repente, irmãos, você tem a liberdade, de falar com ele, você tem a liberdade, de contar para ele, as suas dúvidas, lutas, e aflições, ele, é o Cristo, companheiro, ele é o nosso, verdadeiro amigo, amém, mas o terceiro estágio, irmãos, de uma vida de excelência, não poderia ser outra, se não a palavra, porque é a palavra, que ilumina, é a palavra, que liberta, veja bem, no verso 25, ao verso 27, então lhes disse Jesus, onécios, e tardos de coração, para crer tudo, que os profetas disseram, porventura, não convinha, que o Cristo, padecesse, e entrasse, na sua glória, agora preste atenção, o que Jesus fez com eles, em oito quilômetros, e começando, por Moisés, ou seja, começando, em Gênesis, e percorrendo, por todos, os profetas, expunha-lhes, o que a seu respeito, constava, em todas, as escrituras, impressionante, irmãos, estágios, para uma vida, de excelência, primeiro é a perda, é você ter, consciência, que está faltando, alguma coisa, Blaise Pascal, foi um químico, e matemático, do século 18, foi ele, quem disse, que no coração, do homem, há um buraco, grande, do tamanho, de Deus, foi ele, quem disse, o segundo estágio, é a presença, por quê? Porque Cristo, não te deixa, a mercê, não te deixa, com esse sentimento, de perda, ele quer preencher, isso com o quê? com a presença dele, amém? Eu me lembro, que quando Paulo, esteve em Corinto, na sua segunda viagem, missionária, em Atos 18, ele sofreu, muita oposição, quando ele chega, em Corinto, ele já está, com as costas, todas, toda marcada, ele já está, com as mãos, os punhos, e os pés, todos machucados, ele já tinha, sido açoitado, apedrejado, preso, zombado, em todas as cidades, que ele passou, evangelizando, e quando chega em Corinto, não é diferente, ele prega na sinagoga, eles se levantam, os judeus, blasfemam contra ele, e perseguem duramente, e sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz, que Paulo se levantou, e disse assim, olha, eu estou farto, de vocês, e a Bíblia diz, que ele sacudiu as vestes, e disse, vou embora, mas o texto diz, que a noite, ele teve um sonho, e Jesus, se aproximou dele, e disse, fale, não te cales, não temas, porque eu tenho, muito povo, nessa cidade, e ninguém, te fará, mal, coisa linda, irmãos, coisa linda, quando a gente, tem esse sentimento, de inutilidade, de perda, Cristo se aproxima, ele caminha conosco, e a Bíblia diz, que ele então, manifesta o que? A palavra de Deus, o interessante, que Jesus, irmãos, ele dá um discipulado, para esses dois, em oito quilômetros, da Bíblia toda, o texto diz, que ele começou, a discorrer, por Moisés, em Gênesis, e por todos, os profetas, o que as escrituras, falavam a respeito, dele, veja que coisa, maravilhosa, irmãos, a palavra de Deus, apontando, para Jesus Cristo, foi feita, num curso relâmpago, cujo professor, era ele mesmo, por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, é que nos liberta, é a palavra de Deus, que nos consola, é a palavra de Deus, que nos ilumina, é a palavra de Deus, que muda a nossa vida, é a palavra de Deus, que nos salva, é a palavra de Deus, que nos mostra o caminho, é a palavra de Deus, que nos consola, é a palavra de Deus, que ilumina a nossa alma, é a palavra de Deus, querido, que nos dá força, para prosseguir, É a palavra de Deus, queridos, que nos dá um substrato poderoso Para a gente construir a nossa vida E quando vierem as intempéries, a nossa casa ficar intacta Jesus, irmãos, é a palavra Martinho Lutero diz que Jesus é hermenêutica da Bíblia Sabe por quê? Porque toda a Bíblia aponta para quem? Para ele No versículo de número 27 O texto diz que Jesus expunha O que a seu respeito constava em todas as escrituras Sabe por que significa isso, irmãos? Se você lê a Bíblia, a parte de Jesus Você está perdendo tempo Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia Todas as coisas apontam para ele Todas as coisas foram feitas por ele Todas as coisas são para ele A ele pôs a glória eternamente, amém Diz o apóstolo Paulo Gênesis fala dele Êxodo fala dele Levítico fala dele Números fala dele Os salmos falam dele Os profetas profetizaram dele E toda a Bíblia fala dele Pastor, quem está dizendo isso? O próprio Jesus É a palavra de Deus, irmãos Que vai preencher a nossa alma É a palavra de Deus que é a verdade É ela que ilumina os nossos olhos É ela que endireita o nosso coração É ela que adestra as nossas mãos Amém O terceiro estágio, irmãos De uma vida de excelência É a palavra de Deus Talvez seja por isso, irmãos Que muita gente não tem ainda Alcançado essa vida de excelência Desconhecem a palavra de Deus Desconhecem a palavra de Deus Não se relacionam com a palavra de Deus Não buscam nessa fonte preciosa Beber dessa água viva Que Jesus disse que se você beber Do seu interior Fluirão o quê? Os rios Eu me lembro agora, irmãos De João 6 Jesus faz um discurso duro Ele diz que aquele que não comeu a minha carne Não tem parte comigo Aquele que não bebeu meu sangue Não tem parte comigo E muita gente estava achando Que ele estava falando isso De forma literal Mas Jesus estava mostrando Que tem que haver uma comunhão íntima Algo que Percorre o nosso próprio sangue Com a substância gloriosa Da natureza de Deus No Espírito Santo dentro de nós E a Bíblia diz que muitos Depois desse discurso Se escandalizaram e o abandonaram E muitos dos seus discípulos Quiseram abandoná-lo E ele então olha para eles E dizia Olha, vocês querem ir também? Podem ir Mas aí Pedro tomou a dianteira Como sempre Diz Senhor Para quem iremos? E eu acho bonito, irmão Sabe por quê? Porque eles disseram assim Para quem? Entende? Não é para o que iremos, não É para quem? Pedro diz assim Para quem iremos? Pois só tu tem as palavras De vida eterna Terceiro estágio, irmãos De uma vida de excelência Passa pela palavra Jesus fez um estudo bíblico Com esses homens Em oito quilômetros E revelou De Gênesis até os profetas Tudo aquilo Que a Bíblia revelava Sobre a pessoa De Jesus Amém O quarto estágio De uma vida de excelência Acontece logo depois Olha que coisa bonita Os discípulos Experimentaram a perda Os discípulos experimentaram A presença bendita De Jesus Cristo Ao lado deles Os discípulos experimentaram O ensino Consistente Maravilhoso e a revelação E a revelação bendita A palavra de Deus Que aponta para Jesus É Jesus Que é a chave da palavra A palavra aponta para ele A palavra aponta para ele Revela ele Aí de repente Depois desse estudo Bíblico Chegando na aldeia Já quase entrando Na aldeia Acontece um fato Curioso Versículo 28 Quando se aproximavam da aldeia Para onde iam Fez ele menção De passar adiante Ou seja Ele tomou a dianteira E já ia se adiantar Para percorrer O restante do caminho E de repente No versículo De número 29 Diz assim Mas eles O constrangeram Dizendo Fica conosco Porque é tarde E o dia já declina E o texto diz Que Jesus entrou Para ficar Com eles Perda Presença Palavra Mas aí tem um pedido O terceiro estágio De uma vida De excelência Agora tem a ver Com você A responsabilidade Agora É minha e sua De que? De convidar Jesus Eles fizeram um pedido Senhor Fica conosco O dia já declina Já é tarde As estradas São perigosas E eu creio Irmãos Que quando Jesus Fez a menção De passar adiante Ele queria muito Obter aquele convite E quando eles Convidaram Jesus Para entrar Ele não fez Nenhum tipo De média Assim que o convidaram Ele entrou A gente sabe Irmãos Que a salvação É obra de Deus A gente sabe A gente sabe Que é o Espírito Santo Que alcança O pecador E regenera O seu coração A gente sabe Que é o Espírito Santo Que convence O homem De que? Do pecado Da justiça E do juízo Mas a gente sabe Também irmãos Em Romanos Capítulo 10 Que se com a tua boca Confessares a Jesus Como o Senhor Da sua vida E creres Que Deus o ressuscitou Dos mortos Você será salvo Em outras palavras A salvação É obra de Deus Mas ela requer Uma resposta Do homem Tem muita gente Que a vida de excelência Para por aí Sabe por quê? Porque Jesus Ainda não é Senhor Da sua vida Ele não entrou Ainda na sua casa Ele já Ainda não invadiu Os recônditos Da sua alma Para tomar conta De tudo Ele é apenas Um Deus periférico Ele é apenas Uma estante No grande supermercado Que quando você Passa uma aflição Você busca E tira alguma coisa Que você quer E nada mais Mas ele não quer Ser isso não Ele quer ser tudo Na sua vida Ele quer ser Senhor Da sua vida Ele quer ser Adorado por você Ele quer que você Viva com ele Ele quer que você O convide Para habitar No seu coração Para ele fazer Morada em você Talvez seja isso Que esteja faltando Na sua vida É você Nessa noite Fazer o pedido Senhor Entra na minha casa Fica comigo Entra no meu coração E faz morada E faz morada em mim Para que esse vazio Que eu sinto Da perda Seja completamente Preenchido Só ele pode preencher Veja querido Que esse é o quinto estágio De uma vida De excelência Qual é pastor? O pedido O pedido Desculpa O quarto O pedido É você de repente Responder A essa palavra Que Deus colocou No seu coração E tem te ensinado Tantas vezes Eu fiz Há poucos Poucos meses atrás Um discipulado E a coisa bonita É você fazer Um discipulado pessoal Com alguém E a pessoa Vai aprendendo Sobre Jesus Vai aprendendo Sobre Jesus A gente vai ensinando Sobre o plano Da salvação Sobre o estado Do homem Sobre a obra De Cristo E de repente A gente chega Naquela lição Da salvação E na lição Da salvação No final dela Tem o desafio Você já compreendeu Que Jesus Que Jesus é presente Você já compreendeu Que ele é a revelação Da palavra De Deus E que ele Ressuscitou Por amor De você Você já compreendeu Quem é Jesus E o que ele quer De você Agora ele requer De você Uma decisão Ah Esse momento É crucial Qual será A resposta Das pessoas Ah pastor Ainda não estou Preparado Ah pastor Eu ainda não estou Assim Muito Ciente Disso não Mas pode ficar Tranquilo Querido Que a resposta Desse moço Não foi essa não Pastor Eu compreendi Tudo Eu quero que Jesus Entra na minha vida Talvez querido A vida de excelência Que você tanto procura Está faltando Você fazer um pedido Fica conosco Porque uma coisa É você saber Quem é Jesus Pelas escrituras Outra coisa É você viver Com Jesus Uma coisa É você ter o conhecimento Da Bíblia Sobre Jesus Outra coisa É você convidar Jesus Para habitar Dentro de você Uma coisa É você vir Na igreja Escutar o sermão E continuar Vivendo Do mesmo jeito Que você vivia Quando era um ímpio Outra coisa É você Escutar o sermão E viver O sermão No seu coração E no seu cotidiano Por isso Que o quarto estágio De uma vida De excelência Precisa ser o pedido Senhor Eu compreendi Senhor Eu já entendi Fica conosco E aí O quinto estágio Não poderia ser o outro A não ser a comunhão Olha o que diz O finalzinho Do verso 29 Eu estou terminando E entrou Para ficar com eles Que coisa bonita Jesus não é milindroso Não tá Milindroso somos nós Também não vou Não é assim Não Jesus não é milindroso Não irmãos Aliás Jesus é o servo humilde Jesus é tão humilde Irmãos Mas ele é tão humilde Que as vezes A gente fica até chocado Do quanto Jesus é humilde Apocalipse 3.20 A Bíblia diz que os crentes de Laodiceia Eram ricos e abastados E não precisavam de coisa alguma Igreja autossuficiente Muito rica Uma cidade muito rica Laodiceia E de repente A igreja tomou A coloração Da cidade E os cristãos De Laodiceia Eram autossuficientes Porque eles tinham tudo Que a vida poderia oferecer Mas a igreja É de quem? É de Jesus E de repente Irmãos Lá no capítulo 3 No versículo 20 O texto diz assim Eis que estou a porta E bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei Na sua casa Eu cearei com você E você comigo Jesus é tão humilde Irmão Sabe por quê? Porque uma igreja Orgulhosa e autossuficiente Que colocou ele pra fora Ele continuou batendo na porta Você faria isso? Se alguém te colocasse Pra fora de casa? Não Não Eu nunca mais Voltaria lá Mas Jesus volta Sabe por quê? Porque a igreja dele Ele ama E ele bate E se alguém Ouvir a voz Por que ouvir, pastor? Porque naquele tempo Existiam muitos ladrões E salteadores Que batiam nas portas Só pra saber Se tinha gente dentro de casa Sabe por que Que o texto É ouvir a voz? Porque quando você bate Na porta E fala lá Quem você é Eles vão reconhecer A sua voz E vão abrir a porta Já aconteceu isso com você? Tereza Sou eu Opa Beleza Então vou abrir Por quê? Porque reconhece a Voz Portanto querido O quarto estágio De uma vida de excelência Agora Depois Que essa palavra Foi ensinada É você abrir a porta Quem sabe Quem sabe você veio hoje Nesse culto E já sabe Que a sua vida Foi uma sucessão De perdas Quem sabe Você entrou aqui E já sabe Dessa presença Bendita de Jesus Cristo Que sempre vai Ao encontro Daqueles Quem ele ama E está disposto A ouvir E a caminhar com você Com essa doce presença Quem sabe você Até já conhece Um pouco sobre Jesus Revelado nas escrituras Mas quem sabe Não falta você O pedido Quem sabe Não falta você Uma decisão Quem sabe Não falta você Hoje Fazer aquilo Que os discípulos Fizeram No caminho de Emmaus O jovem fez No meu gabinete E Pedro fez No discurso De Jesus Em João 6 Senhor Fica comigo Seja senhor Da minha vida Entra na minha casa Entra no meu coração E aí sabe O que acontece Querido Quando a gente Responde em fé O Emmanuel Deus conosco Vem E habita em nós Amém Olha o que aconteceu Com o texto Versículo 29 Entrou para ficar Com eles E aconteceu Que quando estavam Aonde? A mesa Tomou ele Um pão Abençoou E tendo Partido Lhes deu Então Se lhe Abriram os olhos E o reconheceram E o reconheceram Mas ele Desapareceu Da presença Deles Veja irmãos Que essa mesa Remete a ceia Veja que essa mesa Remete a igreja Veja que essa mesa Remete A eucaristia Ou seja A celebração Da mesa E da ceia Do senhor Por quê? Porque foi aqui Que eles reconheceram Jesus Por quê? Porque já tinham Feito isso Com ele Foi aqui Querido Que os olhos Deles se abriram Por quê? Porque eles já tinham Feito isso Várias vezes Com o senhor Quando ele Partiu o pão Quando ele Dividiu o pão Para os seus discípulos E participou Irmãos Desse momento Máximo De comunhão De um judeu Que é sentar A mesa Com seus amigos E quando Jesus Se assenta Na mesa Irmãos Olha que coisa linda A casa não era dele Ele era um convidado Ou não? Eles o convidaram Dizendo Senhor fica conosco E a Bíblia diz Que ele entrou Na casa Para ficar com ele Em outras palavras Meu sustança Ele era hóspede Você já viu um hóspede Tomar a frente Das coisas da casa? Eu nunca vi E na cultura oriental Irmãos Muito menos Por quê? Porque a cultura oriental Ela tem todo um protocolo De hospitalidade Aquele que é convidado Não podia nunca Tomar o lugar Do dono da casa Isso era uma afronta Para o dono da casa O convidado Ele precisava receber Algumas coisas Do dono da casa Para que ele fosse honrado Mas ele nunca poderia Se interpor Para fazer O que o dono da casa Deveria fazer Mas engraçado Que quando você olha Nesse texto Jesus parece Que é ele Que é o dono da casa Por quê? Porque ele como hóspede Ele nunca poderia Tomar a iniciativa De servir o alimento Quem fazia isso Era um anfitrião Jesus tinha que apenas Ficar sentadinho E receber as coisas E agradecer Muito obrigado E depois que o anfitrião Comer Ele começar a comer Assim é a hospitalidade Do oriente Eu já comi Lá no Egito Com pessoas egípcios É desse jeito Ela serve a comida No seu prato Enquanto ela Não começar a comer Você não pode começar a comer Mas aqui Vamos Acontece um negócio Fantástico Eu não sei Se você prestou atenção Versículo 30 E aconteceu Que quando Estavam à mesa Tomando ele O pão A Bíblia diz Que ele o abençoou E o partiu E nesse momento Os olhos Dos discípulos Que estavam Ofuscados Ainda Entristecidos Os seus olhos Os seus olhos Foram Abertos Por que Pastor Porque é na comunhão E na mesa Do senhor Que os nossos olhos Irmãos São abertos E que a gente E que a gente vai Reconhecendo Cada vez Mais E mais A beleza A bondade A presença E sendo enriquecido Com esse maravilhoso Anfitrião Que quando ele entra Na casa Ele não é mais O convidado Mas ele é o senhor De todas as coisas Amém Jesus não pode ser Um convidado Apenas Por que? Porque quando ele entra Ele quer ser O senhor Da casa Talvez seja por isso Querido Que esse pedido Tem sido tão difícil Para muita gente Sabe por que? Porque quando você Reconhece a Cristo Como o senhor Da sua vida Agora É ele Que manda É ele Quem é o anfitrião E é ele Irmãos Também é quem Nos serve Amém Olha que coisa linda Por isso Que o quinto estágio De uma vida De excelência É a comunhão E a comunhão Irmãos É impossível A parte da igreja É impossível Irmãos Nós nos assentarmos A mesa Com Cristo Sem a ceia É impossível Querido Nós sermos Ministrados Por esse Jesus Maravilhoso Que nos serve De forma Tão prazerosa Quando nós Nos reunimos E participamos Desse meio De graça Tão maravilhoso Que é a mesa Do senhor A comunhão Irmãos Acontece Na celebração Dos santos A comunhão Acontece Ao redor Da mesa Onde Jesus É o anfitrião Aí está Talvez Um estágio Difícil Onde muitas Pessoas Têm negligenciado Pra alcançar Uma vida De excelência Pastor O senhor O senhor está Dizendo Que a parte Da igreja E da comunhão Dos santos E da mesa A gente Falha Em alcançar Essa vida Eu não O texto Está dizendo É por isso Querido Que nós E por muitas Outras Coisas Que nós Precisamos Valorizar De novo A igreja Os irmãos A mesa Do senhor Posta Por amor De nós Onde Cristo Nos serve Onde Cristo Se oferece Porque é aqui Que os nossos olhos São abertos É aqui Que a gente Vê a sua beleza É aqui Que a gente Sorve Da sua presença É aqui Que a gente É Edificado Curado Animado Salvo Fortalecido Não pense Querido Que a parte Da igreja Você vai Alcançar A vida De excelência Que Cristo Quer pra você Porque não vai Passa pela comunhão Passa pela mesa Passa pelo convívio É aqui Querido Que os nossos olhos São abertos Pra gente Ver a beleza Do nosso salvador Amém Seis estágios De uma vida De excelência Primeiro É a perda Reconheça Que você Perdeu Algo O segundo Estágio É a presença Perdeu Mas tem alguém Que caminha Com você Amém Tem o Jesus Companheiro Que quer ouvir Você Que quer preencher O vazio Da sua alma Seja o tamanho Que for Do seu buraco O terceiro Estágio É a palavra Esse Jesus Que se aproxima Ele é se manifestado Na palavra Dele É a palavra De Deus Que revela Esse Jesus Maravilhoso E através Dela Que nós Compreendemos Quem ele é Mas o quarto Estágio Numa vida De excelência Diz o texto É o pedido Agora que essa palavra Falou o seu coração Qual é a sua decisão? Qual a sua decisão? Com respeito a Cristo Você vai ter apenas Um conhecimento De Cristo Ou você quer viver com ele? Para viver com ele Você tem que fazer um pedido Nessa noite Para viver com ele Você tem que professá-lo Como senhor e salvador Da sua vida E dizer Senhor Fica comigo Entra na minha casa Porque se você fizer isso Ele vai entrar Amém? Ele quer entrar Se você hoje Ouviu a voz dele Você vai abrir a porta Porque você reconhece A voz do seu pastor E de repente Quando você faz Esse pedido Ele entra O que acontece agora? A comunhão Olha que benção Olha como é que o estágio É certinho A comunhão Ao redor da mesa Pronto Agora Você está inserido Na comunidade Dos santos Agora você participa Da mesa Do cordeiro Agora sim Você vai edificar E ser edificado Abençoar E ser abençoado Dividir Os seus talentos E dons E receber também Das pessoas Os seus olhos Estarão abertos Aonde? Da comunhão Mas esse não é o último estágio Ainda o último e final Versículo 33 E na mesma hora Levantando-se Voltaram para Jerusalém Onde acharam reunidos Os onze E outros com eles Os quais diziam O Senhor ressuscitou E já apareceu a Simão Agora preste atenção No verso 35 Então os dois Contaram o que lhes Aconteceram No caminho E como E como Fora por eles Reconhecidos No Partir Do pão Pastor Qual é o último estágio De uma vida De excelência A missão Porque Jesus Não nos chamou Apenas para ficar Ao redor de uma mesa Me desculpe irmãos Jesus não nos chamou Apenas para ele ficar Nos servindo E a gente Dando glória a Deus Aleluia O texto diz Que algo maravilhoso Aconteceu Quando os olhos Desses homens Se abriram E eles disseram Um ao outro Agora porventura Quando ele nos falava Da palavra Não nos ardia O coração Olha que coisa linda Nosso coração Não ardia E aí de repente Irmãos Estava de noite Os próprios discípulos Disseram para Jesus Assim Senhor Fica conosco Já é tarde O dia declina A noite é perigoso Essas viagens Convém que o Senhor Fique conosco Porque se o Senhor For continuar a viagem Pode ser que o Senhor Seja assaltado As estradas São perigosas Mas veja agora Meu sustanço Que o medo Foi embora Eles retornaram E retornaram De noite Porque o texto Diz que na mesma hora Olha o versículo 33 Na mesma hora O que que eles fizeram? Retornaram Para Jerusalém Oito quilômetros De volta Por quê? Porque eles viram O Cristo ressurreto Porque eles agora Compreenderam Quem era Jesus Para eles Porque agora Eles sabiam Que tinha alguém Que ia viver com eles Que eles tinham Que contar E proclamar isso Para os outros Amém? E eles voltavam E eu tenho certeza Que eles voltaram Sem medo Enfrentaram A noite escura Enfrentaram Os algozes Os ladrões Os animais E a Bíblia E a Bíblia diz Que eles retornaram Com o coração Ardente Por quê? Porque é isso Que Jesus faz Não é? Quando Jesus Entra na nossa vida Irmãos O nosso coração Arde O nosso coração Fica em chamas O nosso coração É incendiado Pela presença Bendita Do Espírito Santo E a gente Quer falar A gente quer Proclamar A gente quer Anunciar A gente quer dizer Desse Deus Maravilhoso Que ressuscitou Dos mortos E pode te salvar E te dar vida E vida em abundância Amém? Ah irmãos Esses homens voltaram E quando eles chegaram Eles se reuniram Com os onze E de repente Irmãos Quando eles chegaram lá Eles também disseram Olha Nós ouvimos uma notícia Simão falou Que ele está vivo Ele falou E está mesmo Nós o vimos No caminho Ele andou conosco Ele está vivo Que coisa gloriosa Falei ontem No culto dos jovens Uma benção Foi uma benção Não é meu sustância Veja cheia Estava lindo o culto Eu falei ontem No culto dos jovens Não permita Que essa máscara Que nós estamos usando Cerre os seus lábios Para que você não fale Do amor de Deus Para as pessoas Não permita Que essa máscara Iniba O seu testemunho De proclamar As grandezas De esse Deus E o que ele realizou Na sua vida Fale do amor De Cristo Proclame A ressurreição De Jesus Porque as pessoas Estão carecendo Dessa mensagem Amém? Eu quero concluir Seis estágios De uma vida De excelência E o último estágio Irmãos É a missão Cristo nos chamou Cristo nos comissionou Cristo nos deu Uma gloriosa mensagem E uma gloriosa missão De anunciá-lo De falar Do seu amor As pessoas Talvez é isso Que esteja faltando A você Para você Experimentar Uma vida De excelência Não pare Na comunhão Não ache Que está muito bom Você de repente Participar De uma igreja Mas sendo que Você acha Que isso é o bastante Não é o bastante O último estágio De uma vida De excelência É a missão É isso Que Cristo colocou Nas nossas mãos Ser anunciado Ser proclamado Ser vivido E ser testemunhado Através da sua vida As pessoas Que Deus coloca Diante de você E eu quero encerrar Com o exemplo Que eu dei ontem No curto dos jovens Quase todas as pessoas Que foram alcançadas Por Jesus Noventa e nove Por cento Dessas pessoas Quando foram Tocadas Pelo milagre O texto diz Que elas seguiram Jesus Estrada fora Mas teve um Que não seguiu Teve um Que Jesus Impediu Ele de segui-lo Teve um Que Jesus Disse não Você não vai comigo E ele pediu Senhor Me leva contigo Eu quero ir contigo Jesus falou Não Você não vai comigo Pastor Por quê? Por que que esse jovem Que clamou Ir com o Senhor E o Senhor Não deixou? Porque esse jovem Era um jovem Demoniado Esse jovem Casou um estrago Na aldeia E na família dele Esse jovem Feriu muita gente Tanto é que ele Vivia nos sepulcros Ele não vivia Mais em casa Deve ter machucado O coração Da sua mãe Do seu pai Da sua família Mas de forma assim Dilacerante Eu não sei Se você já conviveu Com pessoas viciadas Dentro de casa Eu não sei Se você já conviveu Com pessoas Que tem vício De álcool Na sua família Eu não sei Se você já teve A triste experiência De você ver Um pai E um marido Ou qualquer pessoa Entrar alcoolisado Dentro de casa E quebrar tudo E agredir as pessoas Eu não sei Se você já teve Experiência De ter um filho Perdido Viciado E que quando Entrava em casa Tamanho O terror E o vício Que fazia Esse menino Arrancar Com as unhas Dos dedos Os tacos Do piso Da casa Ao ponto De sangrar Os dedos De tamanha Loucura Pois o jovem Demoniado Fazia isso Ele vivia No sepulcro Eles tentavam Prendê-los Em correntes Mas a Bíblia diz Que ele Despedaçava As correntes Ninguém podia Com ele Ele andava Gritando De dia E de noite Ele não dormia A Bíblia diz Que Jesus chegou Nessa aldeia Por causa dele Jesus se aproximou Jesus o libertou A Bíblia diz Que agora Ele está sentado Vestido Em perfeito Juízo Aos pés De Jesus E ele faz Um pedido A Jesus Senhor Me leva Com o Senhor Não Você não vai Qual foi A resposta De Jesus Para ele Vai Para a tua Casa Vai Para a tua Casa E conta Tudo O que o Senhor Fez Por você Esse É o sexto Estágio De uma vida De excelência Conte O que Cristo Fez Por você As pessoas Não se Cale Porque se não Nunca Você vai Experimentar Essa vida Gloriosa E maravilhosa Que Deus tem Para você Amém Vamos ficar em pé E orar Quem sabe Essa noite É a noite De você Convidar Jesus A fazer Parte Da sua Vida Quem sabe Essa noite É a noite De você Dizer Sim Senhor Fica Comigo Habita Na minha Casa Entra Na minha Vida Seja O Emmanuel O Deus Comigo Eu abro A porta Do meu Coração Eu quero Viver com O Senhor Não quero Só conhecer O Senhor Eu quero Experimentar O Senhor Na minha Vida Quem sabe Querido Você que está Nos visitando Nessa noite Não fez isso Na sua Vida Faça isso Reconheça Jesus Cristo Como Senhor Da sua Vida Ele é um Anfitrião Ele quer Entrar Na sua Casa E quer Servir Você Mas para Isso Você tem Que abrir A porta Para Isso Você tem Que fazer O convite Para Isso Você tem Que fazer Um pedido Senhor Fica Comigo E Ele Entrará E você Ceará Com Ele E Ele Com você Amém Fecha Seus Somos Jesus Jesus Querido Muito Obrigado Senhor Porque Um dia O Senhor Fez Isso Comigo Um dia O Senhor Se aproximou De mim Um dia O Senhor Preencheu O vazio Da minha Alma Um dia O Senhor Revelou A tua Verdade Através Da tua Palavra Obrigado Senhor Porque Um dia O Senhor Se fez Companheiro O Senhor Andou Comigo O Senhor Instruiu A minha Vida E o Senhor Faz isso Com a vida De cada Um Através Do qual O Senhor Deseja Alcançar E salvar Obrigado Senhor Porque o Senhor Revelou A tua Palavra Obrigado Porque toda A palavra Aponta Para o Senhor Fala Do Senhor Foi Feita Para o Senhor Obrigado Porque Jesus Cristo É o Alfa E o Ômega O princípio E o fim E todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dele Ele E nele Subsistem Todas as coisas Obrigado Senhor Porque Nós reconhecemos Isso E nessa noite Nós queremos Fazer ao Senhor Um pedido Fica conosco Senhor Entra Na nossa vida Entra Senhor Nos corações Aqui Que hoje Reconhecem O Senhorio De Cristo E a necessidade Que tem Do Senhor Habita Senhor Nesses corações A partir de hoje Que o Teu Espírito Santo Faça morada Nesse coração Arrependido Que compreendeu A Tua Palavra Mas mais do que Compreendê-la Querem viver Contigo Ajuda-nos Ó Deus A sentarmos A mesa A termos Comunhão Com os outros Amar A Tua Casa Amar A Tua Igreja A nos Apoiar E encorajarmos Uns aos outros Ao redor Da mesa Da qual O Senhor Nos serve E ajuda A Tua Igreja A abrir Os lábios A proclamar As virtudes Daquele Que nos Alcançou Pelo caminho Enquanto Os nossos Olhos Estavam Enevoados E enquanto O nosso coração Estava tão Entristecido Ajuda-nos Ó Deus A proclamar Essa maravilhosa Mensagem Que servimos Um Deus Vivo e Verdadeiro Um Deus Que ressuscitou E vai voltar Pra buscar A Tua Igreja Ajuda-nos Ó Deus A falar Desse amor Que um dia Eu e você Fomos alvos E que a Tua Igreja Não se cale E que a Tua Igreja Seja corajosa Em frente As noites escuras E os perigos Da vida Pra anunciar Esse Evangelho Glorioso Pra aqueles Que ainda Estão perdidos Abençoa Senhor Cada um Aqui nessa noite E faz Senhor Morada Nesses corações Que hoje Se entregam A Ti E que hoje Reconhecem O Senhorio De Cristo Na vida deles Muito obrigado Senhor Nós te agradecemos Por tudo Oramos em nome De Jesus Amém E amém 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 Obrigado.